Você é diretor de uma importante empresa de análise de agronegócio, de consultoria, que ajuda produtores rurais, que olha mercado local, nacional, internacional, está linkado aí com o mundo inteiro, no geral assim, olhando bem na alça de mira do... Como é que você está enxergando isso aí? Como é que a sua empresa está enxergando essa movimentação todinha do agro? No atual momento, Antônio, a gente deve ver a priori oportunidades chegando, o agronegócio, ele navega bem em situações de crise, porque são produtos dolarizados, a gente ganha, acaba o incremento de receita com esse dólar valorizando frente à nossa moeda, a nossa moeda perdendo força por falta de atração desses investidores no nosso país. Então o setor agrícola pode ter sim alguns benefícios com toda essa complicação política e econômica que a gente está vivendo. É claro que a gente não preza por isso, o setor queria uma austeridade, queria um equilíbrio de gastos, a gente nunca colocou tanto dinheiro em campo, nunca colocou tanto dinheiro no animal, hoje aqui no país, quando a gente tem colocado. Tudo muito alavancado, muito dinheiro em campo, muito risco. Porém, a manutenção desse risco, ela é consequente de uma desvalorização cambial, dólar alto. Se mantém nas alturas, a gente consegue ainda o setor agrícola manter com margens aparentemente saudáveis até o momento. Então, essa bagunça, ela pode ser sim aproveitada. Ela só tem que ser muito bem orientada em como que o produtor rural, como que o pecuarista vai ter algum benefício em relação a isso. Bom, eu disse ainda hoje no bloco passado que o agro, ele é imexível. O agro, ele é um setor, não é porque a gente é do agro, trabalha no agro, trabalha com o agro, que a gente está falando isso não. O agro, se a economia for legal, se o agro for legal, a economia brasileira vai bem. Se o agro não for bem, as coisas não irão bem. Eu torço, francamente, para que as coisas tomem um rumo que a gente está imaginando, um rumo positivo. Porque caso contrário, nós teremos aí uma série de problemas. E é importante lembrar que o Brasil tem uma grande oportunidade lá fora, porque o mundo precisa da comida que nós produzimos aqui dentro. São mais de um bilhão de pessoas alimentadas com o nosso produto, né? Fora os que são alimentados aqui. Exatamente. Então, vamos ser otimistas, né? Vamos, pelo menos, ter esse espírito de otimismo, apesar que está difícil para ter, mas vamos tentar manter para que as coisas realmente consigam chegar em 2023 aí de uma forma mais positiva. Se você quiser mais informações, e agora é que o pecuarista, o produtor rural, precisa muito da bolsa, precisa entender um pouquinho de mercado. E ninguém melhor para explicar isso do que o Matheus. Se você quiser informações sobre o agro, sobre bolsa, como trabalhar, você entra em contato com o pessoal da Pátria Agronegócio, com certeza absoluta você vai ter todas as informações que você precisa. É isso, né, Matheus? Perfeitamente. É só acessar o nosso site, para quem quiser saber mais sobre como trazer essas orientações, como se beneficiar desses problemas, www.patria.agr.br, e a gente conversa um pouquinho mais por lá. Até logo. Tchau. 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 O que é isso?